Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem brigador. Que tinha tanto amor naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaquio. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. 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 Seu jeito de se espalhou e todos vinham ver. Seu jeito futuro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem brigador. Que tinha tanto amor. Um certo dia, alguém do navio, alguém do jovem galilê. Ninguém sabia qual foi o mal que o que ele fez. Quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de pronunciar. Deixeu na posição de alguns privilegiados. Que mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus. Que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após três dias, a fim de mim. Pai, ressuscitou. Ressuscitado. Não morre mais. Está junto do Pai, Pois Ele é o Filho Eterno, Mas Ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Conclamamos que Jesus de Nazaré foi o uso e benefante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão de nossa fé, e um dia vou dar.